Alexa, ligar a Vajur. Tudo bem. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estou aqui para conversar sobre essa lâmpada aqui, que é a E-Lite 1S, a lâmpada inteligente da Xiaomi. Se você ficou interessado em saber como ela funciona e como você faz para ter uma lâmpada dessa no seu escritório, no seu quarto ou na sua sala, acompanhe esse vídeo aí. Se você está ouvindo esse barulho de chuva, acertou, está chovendo. Chovendo um pouco não. Provavelmente eu vou nem botar música de fundo nesse vídeo, porque nem com a janela fechada, o vidro fechado, está dando para abafar, então aguenta aí comigo. Então galera, eu pedi duas lâmpadas aqui. Eu deixei uma para abrir aqui no vídeo com vocês. Então bora lá. Essa aqui é a Smart Light Bulb 1S, colorida da E-Lite. A E-Lite é uma submarca dessa parte tecnológica de lâmpadas da Xiaomi. Aqui na caixa da lâmpada a gente vê que ela fala três coisas aqui. Funciona com o Apple HomeKit, funciona com o Google Assistant e funciona com o SmartThings da Samsung. Ela não fala que funciona com a Alexa, porém na descrição do vendedor eu tinha achado que ela funcionava e resolvi arriscar. E de fato ela funciona. Como vocês podem ver aqui, eu estou usando ela através da Alexa, da Ecodot que eu tenho aqui. O modelo dessa lâmpada aqui é a ILDP-13IL. Ela tem 800LM de luminosidade. Ela tem temperatura de cor que varia entre 1700 e 6500K. O padrão de socket dela é o E27 que a gente usa aqui no Brasil. A potência máxima aqui nominal dela é 8,5 watts. Essa potência máxima só é alcançada quando você usa a cor normal dela. Quando você está usando uma cor do tipo vermelho, azul, verde ou alguma coisa do tipo, a luminosidade dela cai bastante. A voltagem dela aqui está dizendo ser 220, 50 Hz, 0,04 amperes. Porém aqui em casa é tudo 110 e ela funciona normalmente. Tempo de funcionamento, 25 mil horas. E o rate aqui, o selo de energia dela diferente do Brasil, se não me engano ele vai de A a E. Esse aqui tem duas categorias acima do A. Seria o A+, e o A++. E ela se enquadra na A+. Então tudo indica que é uma lâmpada bem econômica. Bora ver esse aqui. Essa aqui é a E-Light. Vocês podem ver que a gente repete todas essas especificações que a gente acabou de ler aqui. que também estão aqui escritas na parte de trás da lâmpada. Ela tem um código QR aqui. Possivelmente é para fazer o pareamento. Uma das modalidades de fazer o pareamento pode ser essa aqui. E a marca aqui do A-Light, que inclusive é a marca que você vai procurar lá na sua Play Store ou no seu Google Play. O socket que a gente falou, o E27, padrão Brasil. Para começar do zero com vocês, para você aprender a sincronizar a sua lâmpada, o seu smartphone. Eu vou resetar a minha aqui, vou tirar ela da energia e vou disparar ela aqui do celular. E vou começar do zero para vocês aprenderem passo a passo como fazer. Beleza? Então, para poder resetar ela aqui, você vai desligar e ligar cinco vezes por dois segundos. Cada ligada e desligada. Quando você começou a piscar, significa que ela está em modo pareamento. Então, vamos procurar ela agora no aplicativo. O aplicativo é esse aqui. É o E-Light. Então, você vai fazer seu registro lá no site ou aqui pelo próprio aplicativo. e vai fazer o login com a sua nova conta. Beleza. Agora, a gente vai aqui em adicionar dispositivos. A lâmpada é essa aqui. Column Lightbulb 1s. A gente já resetou, né? Então, vamos mandar procurar. Já achou o dispositivo aqui. Vamos mandar parear. Aqui ele está perguntando sobre o seu Wi-Fi. Lembrando que só funciona em Wi-Fi 2.4, não funciona em 5.0. Vamos lá. Ele já está pareando. Pronto. Concluiu. Encontrei uma nova cena chamada E-Lightbulb S-Color e você pode controlá-la dizendo Ligue E-Lightbulb S-Color. Então, até a Alexa já encontrou um dispositivo já. Então, ela já está associada aqui. Eu já tenho a skill da E-Light na Alexa. Então, ela já encontrou um dispositivo habilitado para poder variar ou botar em algum cenário dela. Mas, vamos lá. Eu quero nomear ele aqui como Abajur. Abajur. Beleza. Ok. Então, essa aqui é a cara do aplicativo. Esses aqui são alguns modos que a E-Light já disponibiliza para você usar. Você consegue fazer os controles aqui pelo aplicativo ou com o seu dispositivo com a sua assistente eletrônica aqui. Então, eu tenho o modo Sunrise, que seria Nascer do Sol. Sunset, Pornos do Sol. Modo Noturno, Night Mode. Aqui você também, dependendo do modo que você botar, ele vai vir com a potência ou no máximo ou no meio ou lá embaixo. Então, você pode regular isso também. Esse aqui é o Night Mode no máximo, por exemplo. Uma cor amarelada. Modo Festa. Modo Cinema. Modo Jantar. Jantar Romântico. Modo Romance. Modo Casa. Tem um segurizinho de alareira. Esse aqui é o que eu mais gosto, que eu acho que é menos intenso para a vista. É bom para botar uma luz de ambiente assim. Tem Flash Notify, que é a notificação, como se estivesse piscando. Tipo aqueles avios do celular que fica com a luzinha em cima, sabe? E esse candle flicker aqui, que é tipo a oscilação, como se fosse a oscilação de luz de uma vela acesa. Além disso, você consegue mexer entre aquela escala de 17.000, 6.500 Kelvin. Então, você consegue escolher aqui dentro desse gráfico aqui qual cor exatamente você quer e a potência que você quer que ela fique. Então, como eu comentei para vocês, aqui no meio seria mais uma luz mais parecida com a luz diurno, a luz do sol assim de dia. E aqui você consegue ajustar a potência. Essa potência aqui seria a potência máxima de brilho dela. Então, esse aqui seria o máximo que ela consegue emitir, como se fosse aqueles 8,5 watts que ela falou que ela faz. Porém, quando a gente pula aqui para a parte de cor, você escolhendo uma cor aqui e botando o máximo, você vê que ela não fica com tanta intensidade quanto era na luz branca e amarela. Mas, ainda assim, é uma luz forte. Eu não achei que ela ficou a desejar. Eu tinha me dado uma pesquisada antes assim e sabia que isso acontecia, mas eu não me decepcionei com ela não. Achei até muito boa a comparação com outras que tem no mercado. Tem esse modo Flow aqui também que vai oscilando. Aí você pode controlar a velocidade, a oscilação e a potência e a escala da cor que você quer que auxilie. Tem a opção de favoritos, Color Picker, que é para você, através do celular, você escolher apontar a câmera do celular e escolher uma cor. O que você quer é que ela replique. Timer. Timer para desligar a lâmpada. Schedules. Schedules é para você programar, para ligar e desligar automaticamente em determinados horários. Tem esse default state aqui que significa que você pode colocar ela para salvar, economizar luz automaticamente. e auto on upon power resumption. Significa que ela vai ligar sozinha quando houver uma ressurgência de energia. Ou seja, acabou a luz em sua casa e a luz voltou, ela vai ligar automaticamente e vai se manter ligada. Tem o Music Mode. que ela, através do microfone do seu celular, ela vai captar a música que você está ouvindo e vai oscilar cores ali com relação à música que você está ouvindo. Deixa eu permitir aqui. Alô, alô, som, som, som. E é isso pessoal, o aplicativo é isso. Se você tem dispositivo Alexa, o que você pode fazer é ir lá na Alexa, no aplicativo da Amazon. Você vai vir aqui em Skills e Jogos. Vai procurar pela skill da E-Lite. E-Lite. Aí beleza, você instala, faz o login e aceita na permissão que ela vai pedir para você fazer o pareamento. Depois disso você pode vir aqui em dispositivos e você vai adicionar o dispositivo. Então, vou voltar aqui, adicionar dispositivo. Vamos adicionar uma luz para outras marcas e descobrir dispositivos. Agora a Alexa está procurando o dispositivo para parear. Vamos lá, achou o dispositivo aqui. Beleza, vamos configurar o dispositivo. Quero selecionar um grupo, que é o grupo aqui do escritório. Adicionar ao grupo. Pronto, a Bajur foi adicionada ao grupo escritório. Continuar. Beleza, então aqui você consegue através do aplicativo da E-Lite, você consegue ligar e desligar. Você também consegue fazer isso através do aplicativo da Alexa, da Amazon. Então, liguei e desliguei. Liguei. Como ela já está associada a esse grupo escritório que eu fiz aqui para esse quarto, eu consigo fazer os comandos já através da skill da Alexa. Então, eu consigo pedir, Alexa, desligar a Bajur. Tudo bem. Você também pode pedir para ligar, Alexa, ligar a Bajur. Tudo bem. Alexa, Bajur modo noturno. Tudo bem. Alexa, Bajur modo leitura. Tudo bem. Alexa, Bajur cor azul. Tudo bem. Alexa, Bajur cor vermelha. Tudo bem. Então, galera, com relação ao preço dessa lâmpada, deixa eu dar uma olhada aqui quanto eu paguei. Eu comprei duas de vez, né? Elas custaram aqui para mim R$212,00. Estão em promoção aqui, 20% off, com frete gratuito. Eu comprei essas duas na Aliexpress, onde eu achei o preço mais em conta. Elas também vendem aqui no Brasil. Você consegue achar no Mercado Livre. Acho que na Amazon também. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. Então, a gente tem aqui cerca de R$100,00, R$106,00 por lâmpada. Antes que você comece a tacar pedra e desligar esse vídeo aqui falando que essa lâmpada é muito caro para uma lâmpada. De fato, ela é um pouco mais cara do que uma lâmpada convencional, pelo fato de ela ter toda essa inteligência embutida nela. Mas, em comparação a outras lâmpadas smarts, ela é muito, muito, muito mais barata. Deixa eu dar uma olhada aqui no preço das concorrentes dela, que seriam a Lifex e a Philips Hue. Então, o Philips Hue aqui, vamos ver quanto está custando. A Philips Hue aqui, logo de cara, a gente vê que está custando R$329,00 na Amazon. E a Lifex... A Lifex está custando R$289,00 no Mercado Livre aqui, a primeira coisa que apareceu. E aqui também apareceu já que a E-Lite aqui está custando R$189,00 na Amazon. Então, a gente pode ver que ela é muito mais em conta que as concorrentes. Porém, ainda recomendo comprar lá na Aliexpress, porque R$100,00 por lâmpada fica bem mais em conta do que as outras. Por que eu estou comparando essas outras duas lâmpadas, a Philips Hue e a Lifex? Porque elas entregam uma potência muito parecida. E a utilidade do aplicativo também é muito parecida. Então, essas aqui, ao meu ver, são as melhores lâmpadas inteligentes que a gente pode adquirir, que tem essa função RGB também, esses modos de coloração. Existem outras lâmpadas inteligentes que apenas ligam e desligam, fazem essa parte de timer e tudo mais. Porém, não tem essa funcionalidade de cor. Então, tudo depende da aplicação que você tem em mente para usar essas lâmpadas. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já esmaga o like. Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre essas lâmpadas, pode deixar um comentário. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo. Valeu! E até o próximo.